Aleluia Oh, Aleluia Hoje é dia de adorar Desabafar Mas eu sei Senhor Isso não dá A como eu queria olhar nos Teus olhos Sentir o Teu cheiro E ali bem pertinho Derramar o meu coração por inteiro E poder falar Pai, tá difícil Não dá pra suportar Mas tá bom Vou me contentar Somente com Tua presença Isso já me basta Eu posso até não Te ver Mas eu Te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o tumpelhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Pois eu sei que o remédio que eu preciso está nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escuta E esse é o motivo que estou clamando O Senhor me ajuda Estou no limite Mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o Teu agir Tua provisão Tua provisão Pois minha vida eu coloquei em Tuas mãos Oh Deus Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com Tua presença Isso já me basta Eu posso até não Te ver Eu posso até não Te ver Mas eu Te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o tumpelhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio que eu preciso está nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escuta E esse é o motivo que estou clamando O Senhor me ajuda Estou no limite Mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o Teu agir Tua provisão Pois minha vida eu coloquei em Tuas mãos Sabe o tumpelhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Pois eu sei que o remédio que eu preciso está nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escuta Aleluia Diga a glória a Deus Eu sou o que as mãos do meu coração Eu sou o seguinte Eu sou o amplify